Opa, firmeza total? Sem muita enrolação, hoje eu vou ensinar um dos efeitos mais saturados deste canal. Bom, primeiramente faça um corte com a tecla S ao abrir a mira e quando aparecer esse hit kill. Assim temos o trecho do intervalo entre a mira e o kill. Bota a agulha no meio e clica em pan crop. Habilite a opção de máscara, selecione a opção de ellipse, segura a tecla ctrl shift e faça um círculo um pouco maior que a mira. Agora na opção Fatter Type. Selecione a opção In e vai aumentando o valor até suavizar as bordas da mira. Selecione Position e com a agulha ainda no meio, arrasta essa alça para baixo. Agora arrasta a agulha para o final e arrasta essa alça para dentro. Agora siga este procedimento clicando com o botão direito do mouse em cima dos keyframes. E está pronto o seu efeito. De nada.